Olá meus amores, eu sou a professora Thais e essa é a aula de ciências para a turma do sétimo ano. Na aula de hoje nós vamos concluir o módulo 26 que fala sobre os anfibios. E é na aula de hoje que você vai descobrir por que não deve matá-los. E o quanto eles são importantes para o equilíbrio do meio ambiente, para a medicina e para a gente ficar bem em casa. Sim, ficar bem em casa. Diferente, né? Estão estranhando o visual? Ouvi daqui um... Ai, eu te testo com o cabelo cacheado! Esse new look é em homenagem às minhas queridas, amadas, lindas divas que assumiram seus cachinhos durante essa quarentena. Amo! Olha aí meninas, fica aí menina. Bora pra aula? Vamos lá! Primeiro passo vai ser revisar um pouco do que a gente já aprendeu sobre os anfibios. Primeiro lugar, eles vivem em ambientes aquáticos e terrestres. Não é ou terrestres. Eles vivem obrigatoriamente a primeira fase da sua vida no ambiente aquático. Porque eles têm uma primeira fase larval na água. Depois eles vêm para o ambiente terrestre, tá certo? A alimentação deles é através de carne. Pequenos insetos, pequenos animais. E é aí que está a importância deles para o equilíbrio do nosso ecossistema. E quando eu falo nosso ecossistema, eu não estou falando só da floresta, não. Estou falando aqui da cidade mesmo, viu? Eles são importantíssimos, porque eles comem os insetos. São miguxos, gente! Miguxos! Quando a respiração pode ser branqueal, pelas brancas. Quando ele vive em um ambiente aquático. Pulmonar, pelos pulmões. Quando ele está em um ambiente terrestre. E cutânea, pela pele, o tempo inteiro. Certo? Vale reforçar que as salamandras e os tritões, eles podem viver em ambientes alagadiços. Tipo o nosso Pantanal, que passa um tempo todo embaixo d'água. Quando ele está nesse período alagado, ele desenvolve brancas do lado de fora, tá? Que é como se fosse um anexo da cabeça. Para poder respirar dentro d'água. Aí depois, quando a água vai baixando seu nível, que vai secando, essas brancas vão atrofiando. Até que ele desenvolva novamente a respiração pulmonar. Ok? Quanto à temperatura corporal, eles são considerados pecilotérmicos. Ou ectotérmicos. Isso quer dizer que a temperatura do corpo dele muda de acordo com a temperatura do ambiente. Não é o que acontece com a gente. A nossa temperatura é fixa. Então vamos dizer que a minha temperatura esteja em 36 graus e meio. E eu estou numa sala que está a 20 graus. Trouxe meu sapinho de estimação para essa sala. Então a temperatura do corpo dele vai estar em 20 graus. Ok? Aí eu saio da sala. Vou para o nosso ambiente naturalíssimo da rua de Imperatriz. 40. Como o meu corpo está com 36 graus, eu vou sentir calor. Porque a temperatura do meu ambiente está muito mais elevada do que a temperatura do meu corpo. Já o meu sapinho de estimação, não. Por quê? A temperatura do corpo dele vai se adequar até chegar em 40. Para eles isso não é bom. Assim, temperaturas elevadas. Eles não vão sentir calor. Mas o corpo vai perder água, eles vão desidratar. E eles vão começar a passar mal sem saber por quê. Por isso ele vai logo em busca de um ambiente mais agradável. E nem que isso seja a bacia de roupa, a cumbuca de água do bichinho, do papagaio, do passarinho, do cachorro, do gato. Pode ser o córrego, a poça de lama, qualquer lugar que tenha água onde ele possa diminuir a temperatura do próprio corpo. Mas isso porque ele muda a temperatura do corpo dele para a temperatura do meio ambiente. Sobre a reprodução, eles são sexuados. Isso quer dizer que a reprodução é sexuada. Eu preciso de um macho e de uma fêmea. Mas a fecundação é externa. Isso quer dizer que ela acontece fora do corpo da fêmea. Não existe cópula, não existe penetração. Eles não namoram desse jeito. O namorado deles é meio diferente, sabe? O macho sobe nas costas da fêmea. Esse é o grau máster do namoro dos anfíbios. Estranho, né? Já pensou? Nossa, aqui na frente dos outros, subindo nas costas dela. Que horror. Ambiente público, filho. Sai das costas dela. Ai, que horror. Tipo isso. O desenvolvimento deles é indireto. Isso quer dizer que eles não nascem com as características de um adulto. A gente é direto. Então, a gente nasce com as características do adulto. Tanto que os visitantes do bebezinho vão lá, olham e dizem assim Ai, a cara da mãe. A cara do pai. Parece tanto o irmãozinho dele. No caso desses anfíbios, eles vão parecer com espermatozoides. Pequenas minhoquinhas com uma cabeça enorme. Mas nada de patinhas, cabeça, cauda ou qualquer outra estrutura que um anfíbio tenha naturalmente. Então, ele nasce estranho, sem nenhuma característica do anfíbio. Você não sabe que aquilo ali é um anfíbio. E aí, ele vai mudando seu corpo, sofrendo o que nós chamamos de metamorfose, até se converter em um adulto. Nos anfíbios, nós temos três ordens ou três classificações. Os anuros, que são assim chamados porque não tem cauda. São representados por sapos, rãs e pererecas. Os urodelos, que são os com cauda. Também chamados de caudado ou caudata. São as salamandras e os tritões. E os apodes. Apodes são aqueles que não têm pés. São as cobras cegas e as cecílias. Ok? Agora, vamos aprender um pouco sobre a importância desses bichinhos para a humanidade. Tá bom? Esses slides, eles são um pouco mais extensos, porque eu preciso explicar bem. E você pode pausar o slide, copiar o slide direitinho. Não precisa copiar da minha fala. Vai estar lá no slide, tá bom? Bem, quais são as ações que podem colocar a vida dos anfíbios em risco? Para começar, destruição dos ambientes naturais. Onde que ele vai? Ele costuma, quando está com calor, ir para o riacho. Não tem riacho? Ele vai para onde? Caçar a vasilha de água do cachorro. Não tem um ambiente natural dele, ele vai tentar se adaptar. Mas, às vezes, não dá tempo dele se adaptar. Ele morre antes disso. Segundo ponto que pode afetar a vida dos anfíbios é a poluição. Como ele respira pela pele e ele não bebe água pela boca, ele entra na bacia e absorve a água pela pele, ele vai também absorver substâncias poluentes, que podem causar doenças até provocar a sua morte. As mudanças climáticas também são um fator de risco muito elevado. Por quê? Como eles mudam a temperatura do corpo de acordo com a temperatura do ambiente, bem, ele pode esquentar ao ponto de cozinhar por dentro sem se perceber. Desse jeito. E, por último, mas nem por isso menos importante, a introdução de espécies exóticas e invasoras, que vão competir com eles pelo alimento. Porém, não terão predadores. Então, é como se eles tivessem uma vantagem técnica muito grande. Né? Beleza? Agora, por que eu preciso manter esses bichinhos vivos? Quando a gente vê sapo, rã, parareca, dificilmente sabemos da importância desses anfíbios, que são pertencentes à ordem dos anus. Eles fazem parte da cadeia alimentar. Se nutrindo de insetos e de outros invertebrados, agradeço. Que ele venha aqui em casa, coma os grilos, coma as aranhas, agradeço. E, com isso, ele faz um controle de diversas pragas. Obrigada. Eles são bioindicadores, ou seja, sua presença num local funciona como um indicador de que aquele ambiente está em equilíbrio ecológico. Mesmo que esse ambiente seja o quintal da sua casa. Ele que vai controlar os insetos que podem, por um acaso, prejudicar a sua saúde. Os anuros, eles são altamente sensíveis às alterações do ambiente. Por depender de ambientes aquáticos e terrestres, em bom estado de conservação, qualquer alteração na qualidade da água e na temperatura pode fazer com que eles morram. Então, quando eles começam a desaparecer, algum dano ao meio ambiente pode estar acontecendo. Pode ser um indicativo de que organismos mais sensíveis já estão morrendo. Enquanto o nosso humano está apenas absorvendo aqueles malefícios pra desenvolver doenças mais graves. Agora, são extremamente utilizados em nosso benefício, junto à pesquisa científica. Já sabia disso? Olha a iniciação científica aí! Nossa vida depende das pesquisas. Nossa evolução também. Não obstante, a gente está em casa esperando o quê? Uma vacina que precisa ser feita, fugindo alguns protocolos. Pra que seja mais rápida, de acesso humano, mais rápido. Porque os protocolos comuns permitiriam que essa vacina esteja à nossa disposição apenas em 5 anos. Mas a gente precisa pra ontem. Mas as pesquisas científicas estão sendo realizadas com muita atenção e cuidado. Mas vamos falar sobre os anfíbios e as pesquisas? As secreções dos anfíbios são úteis para diversos tratamentos medicinais. Eles têm ativos antifúngicos, quer dizer, que vão matar fungos. Analgésicos, ou seja, pra tirar nossa dor. E anestésicos, que é pra fazer a gente não sentir a dor. Compostos químicos encontrados em espécies de sapos com coloração predominantemente marrom e alaranjado. Ou espécies do gênero conhecido pela sua cor brilhante. Ou mesmo aquele com dedos reduzidos ou ausentes. E rãs que possuem a cor verde, com manchas pretas, estão sendo amplamente pesquisados. Porque podem contribuir para o combate à doença de Chagas e até mesmo o combate ao câncer. A parareca, do tipo pseudisparadoxa, comumente chamada de pé de pato, pode produzir substâncias com potencial para tratar o diabetes. Doença que não tem cura. Cujo tratamento precisa ser com acompanhamento, em alguns casos, a cada quatro horas. Já imaginou? Através de uma parareca a gente conseguiu uma substância que vai permitir que o tratamento tenha um espaço maior. Que se estabilize a diabetes de uma forma mais fácil. Os sapos cururu, já viu um sapo cururu? Aquele sapão enorme assim, parece um tijolo que você vê, você treme. Porque na cabeça de nós, mulheres, parece que ele vai se converter na tartaruga ninja e vai nos atacar, né? Pobres sapos cururus. Pois é. Eles têm dois tipos de esteroides capazes de matar o parasita causador da leishmaniose e da doença de Chagas. Já pensou conseguir um remédio por causa do sapo cururu? Substâncias das pequenas rãs sul-americanas, da família Dendrobatidae, conhecida como rãs flechas venenosas, estão sendo estudadas por serem descritas como produtoras de uma das toxinas mais venenosas que existem, produzidas pelos animais. Não obstante o nome rã flecha venenosa, é porque os indígenas usam elas aonde? Nas flechas. O fato da perereca poder subir na parede a vida inteira, ei, sem perder a cola das patinhas, ela vem, pá, e aí ela pula na outra, pá, e aí ela põe em cima de você, pá, não é? E fica grudada. Gente, isso tá sendo estudado demais. Já pensou criar uma adesiva que você pode usar diversas vezes? A fita durex a gente usa uma, no máximo duas vezes, né? Quando a gente coloca de plástico ou com plástico, acho que até umas três. No máximo, se for de otimíssima qualidade. Mas você já pensou uma fita adesiva que você usa incansáveis vezes? Gente, ia ser maravilhoso eu comprar uma fita pra vida inteira, né? O meio ambiente agradece. Quando eu falei que nem todas as espécies existirem, tem aquela exceção, que não coloca o filhote dentro da água, eu estava falando dessa gracinha aqui, ó, da foto. Ei, é estranho, né? Ela é muito estranha. Gente, cadê a seca? Vamos lá. Eu quero... Meu leite. Olha onde é que tá o filhotinho, ó. Dentro da boca dele. Sabe por que que tá dentro da boca dele? Então, essa espécie, ela... Vou ler a primeira informação, não pode. Mas eu vou continuar, vou finalizar. Essa espécie aqui, ela cria os filhotinhos dentro do sistema digestório dela. Então, ela engole os ovos, deixa no estômago. Durante o período de incubação, o estômago produz uma substância que vai inibir o ácido do estômago, que é o ácido gástrico. E aí, ele só volta a produzir esse ácido gástrico depois que os bebês todos nascem. É como se fosse gerar no estômago. E aí, depois, quando vai nascer, ela abre a boca e o filhotinho sai. E nem é um de cada vez, não. Ela pode, assim, uns 15, sabe? É natural dela, gente. Já pensou? Ai, vou parir, peraí. Sapinho. Todo o processo de metamorfose acontece dentro do estômago dela. Então, nasce o girino. Esse girino vai crescendo. E aí, quando cria as patinhas, é que ele vai nascer já no ponto de ir para o meio ambiente. Pela boca da mãe dele. Olha aí. Aí você diz assim, Credo, professora, por que que esse bicho é importante? Why? Gente, esse hormônio, ele impede que o ácido gástrico machuque o filhote. Isso seria imprescindível para pessoas que têm problemas estomacais, para produzir medicamentos antiúlceras, que são ferimentos no nosso estômago. Você já pensou a importância de conseguir essa substância? Vale frisar que para isso, precisa ela estar grávida. Então, a gente tem que ter elas vivas. Né? Pesquisa científica. Aí eu vou para aquela primeira informação, porque, enfim, eu pulei. Na América do Sul, também foram detectados potentes antimicrobianos e cicatrizantes em pererecas verdes. Na perereca. Já pensou uma pomada de perereca? Não, não é porque a perereca vai estar agente, é a substância produzida pelo corpo dela. E para eu ter a substância produzida pelo corpo dela, eu tenho que ter quem? Ela viva. Se a gente começar a matar os nossos anfíbios, gente, a gente não vai ter esse tanto de coisa. Quando a gente não tem esses anfíbios em casa e eles vêm para cá naturalmente, eles vão para sua casa naturalmente, eles vão às vezes porque lá tem bastante comida para eles. São insetos. Quando eles comem os insetos, é maravilhoso para a gente. Porque os insetos que eles comem, eles vão atrás de você. Eles gostam de dormir ali, ó, no cangote. Eles gostam de morder a sua pele. Eles gostam de entrar no seu ouvido. E aí, se tem um sapo lá, nada disso vai acontecer. Então é melhor deixar o seu sapo no quintal. Entendido? A não ser, claro, que o seu cachorro goste de comer sapo, isso acontece de vez em quando, o seu gato. Mas, eles não são vilões. Alfíbios são mocinhos no nosso ecossistema. E esse ecossistema natural ou urbano, tá bom? Então, fica de olho na agenda Edu, que tem tarefa. E a gente se vê na próxima aula. Beijo, amor.